Vamos de volta, programa Pane Guarda Todo Brasil, aqui na rede Jovem Pan, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 30. Nosso Robert, minha querida Amandita. Aline Lopes, ainda não chegou. Não chegou? Ah, já vai, agora com o Belinda. A música aparece do... Que sim. A música é assim, sim. Não, né? Que é o Sata. É aquela música dos sete anões. Eu vou, eu vou. Na casa agora eu vou. Muito bem, meu querido Carioquinha, vamos às notícias. Tudo bem, Emílio? Tranquilidade, hoje tem, logicamente, uma rodada importantíssima da Taça Libertadores da América com o semifinal. E no do Grêmio? Até a pé nós iremos, para o que deve é, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá certo? Tá certo assim, amigo? Tá me tirando de cena. Muito bem. Mas tu é chato, hein, Cornélio? Chato esse, Cornélio. Emílio, tem uma notícia muito boa aqui. Tom Cavalcante renovou por mais dois anos com a Record. Finalmente chegou um acerto. Não sabemos se ele ganhou menos ou mais. Não sabemos. A Viola Hyper vai contar. Vai contar hoje aqui. Ela vai no banco para ver quanto o cara está recebendo. Em duas semanas ela vem de novo. E também tem essa aqui, ó. Hoje uma bomba, Carlos. Não, você quer que eu fale só um teco da bomba hoje ou não? Não, deixa a Fabiola falar. Do Júnior. Tá aqui no Júnior. A Fabiola vai falar. A Fabiola vai falar. Só isso. A Fabiola Hyper. Isso aí. Desi Gonçalves completa 100 anos com festa de gala e uma amostra na TV Cultura. Mais do que merecido. Agora você acredita que Dedé Santana... Dedé! Tem ficado em segundo lugar no Ibope com Comando Maluco, Emílio. Que vai lá aos sábados, na média de 7 pontos. Fica no segundo lugar, Dedé Santana. Bacana, né? Eu gosto do Dedé. Acho ele demais. Quem perguntou? O que? Perguntou do quê? Agora, essa nota é bem Amanda. Você vê que ela escreve. Olha a maldade, ó. Flávia Alessandra não desistiu de cantar... Emplacar Otaviano Costa em sete pecados. Nem que seja uma participaçãozinha especial. Participação para a Ana do Feira. Eu acho que a mulher tem que ajudar o marido mesmo. Ela é muito gostosa, essa mulher, né, brother? Caraca, ela é muito federal. Parece aquela que você pegou do Big Brother. Nossa, velho. Quem me dera se um dia caisse na minha pata, né? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Olá. Boas tardes. Tudo bem? Beleza, e você é milhado? Vamos aí, né, gordo? É isso aí, velho. Coceira na mão de pobre é sarna. Na mão de rico é dinheiro. É isso aí. Opa, hoje, Fabiola Raipera aqui. Hoje, Pânico Goldsmith. Ela tá com arsenal de bombas, Emílio. Não, Pânico Goldsmith. Ela vem armada, vamos falar da vida alheia. Nossa, mas ela tá muito cheia de bomba. Tá parecendo um talibã, ela. Míssel, tá... Micel, tá futuro. Vida alheia. Vida alheia. Certo? Tá até no jornal. Não, hoje ela tá com arsenal de bombas, que eu vou falar pra você. Inclusive de gente aqui de dentro. Exatamente. Exatamente. Gente, gente nossa. Gente do Pânico. Gente nossa. Gente nossa. Gente nossa. Nossa gente brasileira. Na coluna. Aí duas loiras estavam lá no cinema. Aquele filme sensacional. Aí uma chega e com o xixa no ouvido da outra. Patrícia. Oi. Patrícia. Patrícia. Pra ver. Ana. O cara aqui do meu lado tá descascando. O que que é isso? Você tá louco? Baixaria. E daí? Ignora o cara. Não vai dar. Ele tá o santo na minha mão. Tá. Ai, tô. Play for you. The best music. This is time for one. Show me fun. Estamos de volta aqui para todo o Brasil Esse é o Pânico Muito bem, você já pode acessar aqui O blog do Pânico Pânico na internet.com.br Você pode acessar o site E mandar a sua pergunta Porque senhoras e senhores, hoje Nesse programa, o coro vai comer Hoje vamos falar de membros do programa Envolvidos em novo Mundo da celebridade Aqui está a Mábela Raiva Jornalista da Folha Online, do UOL Colunista Na coluna Zapping, do jornal Agora São Paulo E hoje vai contar tudo aqui A sua coluna Traz hoje É de hoje, não é isso? É de hoje? Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba que os Estados Unidos jogou no Japão Assim, tá ligado? Bomba atômica Uma bomba Meu Deus E daqui a pouco Vamos ver se essa pessoa não vai se intimidar Não, vocês vão me colocar cara a cara com ela Sacanagem E não vai comparecer Não, sacanagem não Não, eu enfrento Lógico, isso aí é Eu tenho certeza do que eu escrevi Você tem certeza Absoluto Você tem certeza Eu ainda não compro detalhes aí Mas eu conto aqui Detalhes Ó Daqui a pouco Isso é que é fonte, hein? Uma bomba Eu sabia se a pessoa não vem, né? Olha o que gosta De uma afinar, né? A costuma faltar Opa Chega um pouco Chega um pouco atrasada Mas daqui a pouco Só um pouquinho atrasada Vai estar aqui Não, não Muito bem Temos mais notícias É... Hoje vamos falar da vida dos outros Certo, Carioca? Sempre, muito bom Você que gosta de falar da vida dos outros Eu gosto de falar da minha vida Pode fazer a primeira pergunta pra Fabiola Eu já vou perguntar aqui Que eu já vi hoje Que o Tom renovou lá com a Record Renovou Você tava com... Eles não A última vez que você esteve aqui Você tava com um impasse, assim É, porque eles estavam querendo reduzir O salário dele pela metade, né? Ah E aí? De 300 mil pra 150 mil Só isso? Pouquinho, né? É bobagem, né? Ah, é muito pouco ganhar 150 mil Acho que eu não tinha que aceitar, não Pouco É muito pouco, né? E aí, no final das contas? E aí, agora renovou Renovou Quanto? Mais metade ou? Então Isso foi... Isso foi... Saiu ontem A nota oficial da Record Eu ainda não tive tempo de ir atrás disso Mas como é que você sabe? Você vai no banco junto com ele? Não, não É fonte lá de dentro Ela tem um extrato na casa dela Na internet Não, mas a Record não nega, viu? A Record nunca negou que iria diminuir o salário Tentaram fazer isso com o Raul Gil Com a Claudete Fizeram com a Eliana A última vez que ela renovou Eles não negam, não Porque, assim, eles... As emissoras já não estão mais com aquele negócio De pagar 500 mil pra apresentador Não... Não está existindo mais isso, né? Só no pânico Tem que render muito pra ganhar 500 mil, né? Só nós que ganhamos um milhão Aí nós ganhamos um milhão Você publica que nós ganhamos um milhão Ele não ganha a milhão E na metade da audiência do maluco Aí o outro inventou no mundo do milhão Na Record nem falaram que vocês pediram um milhão por mês Um milhão não Um milhão pra cada um Uma ponte da Record Um milhão pra cada um Eu não escrevi isso, não O salário foi de 5 pau pra um milhão Aumentou pouco o salário Não, era um milhão por mês Deixa eu falar Um milhão por mês Babiola, um milhão por mês não é dinheiro Mas nem o dentro é, irmã O verbo é de produção Pra produzir o programa Fora salários Fora salários Não vem não, Emílio Eu vou mostrar pra você a nossa produção Eu vou falar A nossa sala Eu já tô sabendo de umas coisas de salário Deixa eu começar a falar Ok, ok Pode falar, nem a gente sabe Desde o casamento da Vanessa Camargo Você vem soltando todos os dias uma notinha sobre isso Eu quero saber qual o critério que você escolhe Pra saber Essa é mais importante Precisa sair no domingo Essa é mais tonta Precisa sair na quarta Essa é mais o que? Tonta Tonta Não muda nada Bom, a mais tonta Deixa eu pensar Não, não tem, assim Às vezes eu tenho que ver assim Se a informação vai vazar Se eu sei que tem mais gente sabendo Eu tenho que colocar correndo no jornal Se é exclusivo Eu sei que é só minha Eu posso segurar um pouco mais É assim Você tem mais coisas do casamento? Da Vanessa? Ah, tá no jornal de hoje Eu sei, mas... Vamos começar a falar ou... Ou vamos esperar a pessoa envolvida chegar? Esse casamento deu o que falar Casamento da Vanessa Casamento só papelão, né? Não, e o vestido dela igual lá Da bem que eu não fui Ela alugou na Black Tire Não, foi provado lá no Nova York Aquela coisa toda Ela pagou 400 reais Devolveu no dia seguinte Qual é o problema de um casamento alugado De um vestido alugado? Nenhum Mas se você alugou com essas três curas Mas não é Sabe por que a turma pega mal? Porque a pessoa chega primeiro e fala o seguinte Ah, é um vestido exclusivo feito pra mim Ou sei lá quem Ou a Prada vai fazer exclusivo pra mim Exclusivo, eu sei Ninguém... Aí a pessoa vai ver que tem outro Igual a pessoa se lasca, né? A sorte dela que ela tá viajando Tá em Lua de Meia Não tá passando vergonha Tá lá se divertindo Mas deve estar sabendo, né? Se ela tivesse aqui Tá sabendo Tá sabendo Mas é que a assessora dela disse ontem Lá pro jornal Ai, mas os detalhes são diferentes Ah, sim Mudou a barra Soltou a barra Mudou Tirou o durex da barra Tirou as pregas Tirou a fita crepe da barra É Por isso que eu acho Se a pessoa entendo Por que que vocês também Não, mas eu acho que se a pessoa Não é nada Não, eu também acho que não tem Não tô nem aqui Não tem problema nenhum Mas é que eles se concentrando Exatamente Isso que eu acho Fazendo Ai, porque eu fui pra Nova York Provar, não sei o que Não sei o que Depois paga esse mico É engraçado, vai É pra gente rir Eles fazem a gente se divertir Eu acho que a própria pessoa Se queima, você entendeu? Porque fala exclusivo É feito pra mim Eu que Só eu vou ter no mundo Aí chega lá Eu já tenho 12 igual Não Ô jornaleiro Muito bem Agora, posso fazer uma pergunta Você tem muito ódio de alguém Que você não dá nem notícia? Você fala Puta, essa pessoa Ela já me sacaneou Eu tenho uma bronca dela Pode dar Bom, eu não dou notícia Do Leão Lobo Porque ele rouba as minhas notas Copia as minhas notas E não dá crédito O Leão Lobo? É Ele copia as minhas notas E não dá crédito Não Vocês viram que o Feltrin Escreveu dele essa semana? Acabou com ele O Feltrin não gosta dele O que é que não gosta? É que a gente não tem nada contra o cara Ele tem contra a gente Ele começou com briga Entendeu? Eu ia até o aniversário dele Eu achava ele legal Nunca tive problema com ele Alô Agora, nem considero ele meu concorrente Pelo amor de Deus São linhas completamente diferentes Eu apuro as minhas informações Eu não copio nada de ninguém Beleza Agora, aí o cara Não, mas posso falar? Eu vou falar pra você E aí ele pega e fala Que são as pulguinhas dele Que conseguiu Menos, né? Menos Menos Eu vou falar uma coisa pra você São os carrapatos, né? Isso sim Você, Fabiola Você sabe muito bem Tirando você O Feltrin O Fezinho A do Rio lá é boa também Não sei A Patrícia Cogutia Aquele da Escoé também O resto tudo copia O resto tudo é notícia que você dá Não, é verdade E não tô me achando não Não é isso Por que só o Leão, coitado? Todos os outros sites Não, peraí Se ele ainda pegasse E o site Ofurico, amor Ai, que gostoso Eu entro no Ofurico todo dia Ai, eu entro tanto Todo dia no Ofurico Todo dia A mulher não gosta muito Dá, você sabe Ela não gosta muito E aí, eu não tô pedindo crédito pra mim, não Não precisa nem pôr meu nome Pelo menos pro jornal, entendeu? Não precisa Eu não tô pedindo meu nome Não quero confete, não quero nada Mas eu acho sacanagem A gente fica lá o dia inteiro Se matando, telefonando Conseguindo as informações E as caras copiam E esse Leão Lobo Além de tudo Vem falar que eu sou desinformada Então ele é louco Ele pega as minhas notas E me chama desinformada Então ele é desinformado É o dobro, né? Então ele é um dos caras E outra Eles pegam as notas E colocam lá E se a gente tiver errado Eles erram junto Isso que eu não me conforo Meu Deus Que todo mundo pode errar Essa é a sua responsabilidade Se você dá uma nota errada A todos os outros Não, mas eu posso errar também Porque não Mas aí ele vai lá e copia Eu acho isso muito esquisito Ele vai no vácuo É muito bizarro Desculpa Muito bem Pois não, Vugu Eu queria saber se aquela notícia Da namorada da Tami Saiu na sua coluna Aquela bomba lá da A namorada da Tami Que disse que ela não é o que parece ser Ela gosta de homem, né? Essa história é tudo mentira Ela já fez filme adulto É tudo Filme adulto, é É tudo armação, então E que ela atendia no site O que tá rolando O papo que tá rolando é esse É que esse negócio aí É só pra vender revista E agora eu não entendo Essa Tami também Nada contra ela Acho que a menina até é legal Mas toda vez que ela for Arrumar uma namorada nova Ela vai posar nua Nós perguntamos aqui isso Toda vez que ela for Arrumar uma namorada A Tami E a menina é do ramo, é? Do ramo É do meio Do meio do mato Em que sentido? Atende um Não, saiu no jornal Saiu no jornal Se você tiver informação do telefone Que ela era a garota de programa Que o nome verdadeiro dela é Gislaine, né? Ela já foi vírgula girl É isso aí Ela foi vírgula girl? Ela é girl Como eu queria sair com ela Vírgula girl Pois não, carioca Você que está em cheiro Eu estava com uma dúvida aqui Em relação a quê? Em relação a Claudete Troiano Parece que ela estica nela, na band Salário alto É salário alto E assim, uma coisa que eu não entendo Salário alto Baixa de ex Ah, então Ela disse pra mim que Se for isso Ela ficaria muito triste Muito triste Se o problema fosse a filha dela Mas a história é baixa audiência mesmo E também a diretora nova lá Não gosta dela Só que é o seguinte Eles, a mulher Eles falam que ela dá baixa audiência, né? Um e-mail, dois pontos Um e-mail, um e-mail Só que a band É o padrão da band A band não dá muito mais que isso Tem programa do horário nobre Que dá três Então o que eles estão exigindo De um programa que é no meio da tarde Que o número de televisores ligados É menor do que a noite Que dê muito mais que isso Não tem muito o que exigir Se o resto da emissora desce Cinco, seis, sete pontos Apesar que o da T na tarde vai bem Vai muito bem Mas se toda a programação fosse bem E só ela fosse ruim Aí era uma... Tinha essa explicação Mas o resto também não dava grande coisa Então eles não podem Mas o resto não podia ganhar menos Não tô falando nada da band A programação deles é legal Tem muita coisa boa Mas é o padrão Eles não têm... A audiência deles não é uma audiência alta O resto não podia ganhar o salário que ela ganhava Enfim Pode ser Tem a ver com o salário É verdade Salário alto Mas que nem é recorde Diminui Corta o salário Um milhão Fabiola Raipa Eu vou fazer uma pergunta pra você Eu olhando assim no fundo dos seus olhos Você sabe que eu sou uma pessoa Que eu jamais me engano Lá vem Você está sozinha Você está casada Solteira Temos uma boa Quanto você está tocando Apaixonada Agora está apaixonada Olha lá Olha lá Olha lá Como é que está a mensalidade É, como é que está a mensalidade Como é a mensalidade É a frequência Olha só como ela está amanhosa Eu estou vermelha Para O bolema não vai falar Está vermelha desse jeito E olha que eu não sou de família Está vendo só Vermelhinha Eu sou cara de pau São Paulo de cá Não, eu não vou falar nada Como não vai falar Não, hein Não está namorando Para, o que que é Uma mulher apaixonada Uma mulher apaixonada É uma mulher vulnerável Ai, Pedro Eu vejo isso No seu olhar Para, para Depois a gente conversa Não, depois não Ué, vamos conversar agora Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Tadinha Você está também Ela ficou Ela está Emocionada Está emocionada Está emocionada Está emocionada Sim Você emocionou Não publicar amanhã O olhinho encheu água Atenção, Leão Lobo A Viúla está apaixonada Atenção, Leão Lobo Pode publicar na sua coluna Vai dar com gosto Não, vamos falar Então, a Sabrina Vamos falar da Sabrina A celebridade é ela aqui Vamos lá A Sabrina A Sabrina é a bomba Mas você está apaixonada Para Está piscando o olho De lá Como é que são as coisas, Amara Eu queria saber Se você tem um remorso Remorso Tem remorso, por exemplo De Que nem você falou Do relacionamento Sabrina De outros relacionamentos Assim, você pode acabar Com o relacionamento Você não fica mal por isso Não, então Mas muita coisa Pode tirar esse negócio aqui Pode Muita coisa que eu fico sabendo Assim, eu não coloco Quando o cara é casado Tipo aquele do latino lá, né Do Rio Qual que? Que ele estava na pizzaria Jantando com o outro É, nem fui eu que dei essa nota Só ele saiu lá no Rio Então, tem muita coisa Que a gente toma cuidado Quando o cara é casado Assim, você não Agora, quando é coisa boba Assim, que todo mundo viu Que nem o da Eliana Da Eliana? É, porque da Eliana Tem um negócio Você sabe o fato real, né? Ai, o ex-marido dela Está com uma fé Com uma menina de Moema Tá, ele está mesmo Não, mas eles já se separaram, né? Eu não falei isso Enquanto elas estavam Por que que ninguém Deu o exato motivo Da separação? Medo? Ah, porque Porque ninguém tem Com provar Porque ninguém tem Com provar Uns falam uma coisa Outros falam outra E aí, como que a gente Vai falar? Não dá É complicado, né? A coisa é meio É pesado Nós gravamos o casamento dela Lembra? E o Ceará? Conta lá do Ceará Ok, ok Verde O Ceará está bonitão Eu estou achando ele Com cara de cansado Com umas olheiras O que você andou aprontando? Está trabalhando Trabalhando Muito cliente Muito cliente Está atendendo muito? Muito Eu e Carlos E mamãe Não tem nada Só da Sabrina Puta, essa da Sabrina É fera É pesada Eu acho melhor A gente esperar ela chegar Porque não vamos falar nada Sem a presença da menina Eu acho Eu vou falar uma coisa Mas não deixa ela sentar Pé de mim Será que eu sei dessa? O nosso amigo elétrico Que eu namorava com ela Hã? Quem? Nosso amigo elétrico Eu falava pra ele Nosso amigo o que? Elétrico Homem elétrico Ele quando namorava com ela Foi no jornal O Carioca levou um rapaz pra casa Achando que era mulher Ele vai querendo agir Você não vai Porque tem um ser mais Que se confunde Porque a Sabrina A Sabrina deu A Sabrina deu Não, a Sabrina deu A credibilidade da coisa Mas enfim Resumo da obra A Sabrina A Sabrina É o seguinte Ele quando namorava com ela A grande reclamação Que a gente percebia Estando aqui no estúdio É que a Sabrina Não tem modos Onde ela chega Ela já leva Serpentina numa mão Confete na outra Joga pena de trás Fogo de artifício Ela é assim Então, pô Ela não tem postura Aí larga o maluco lá na festa Deixa o cara bebaça lá Aí ela viu também E vai toda toda Aí o cara também Foi pegar outra no banheiro Na porta Aí o brother lá Chega, entendeu? Ela não é uma menina tímida Certinha, passada Mas ela faz isso Ela foi criada assim Ela não é do mal Ela é boazinha Não, ela é boazinha Porra de mim É boazinha Mas não é Aí acaba Por ela ser mulher Esse homem pode ser assim, né? Por ser mulher E rola um preconceito Não, nem homem Nem homem Homem que faz isso Pra mim não é homem Mas faz isso o quê? Respeitar o companheiro próximo Primeira coisa Mas será que... Quem será que desrespeitou primeiro Nessa festa? Não Largar... Ninguém sabe se é verdade Largar... Largar a pessoa No jornal Peraí Eu tenho uma pessoa que viu As duas coisas que eu... A pessoa... O namorado tendo que agarrar a outra Foi ele Viram A quantidade etílica desse casamento Foi algo fenomenal Segundo o informatório Uma das pessoas que me contou Tava até com gripe Não tava nem bebendo Isso que eu falo Ele fala que eu bebo Aí, ó Onde tem casal e bebida, amiga E essas festinhas 90% do casal briga 90% do casal briga Briga, briga Eu dou papelão sózinho Estravazar um pouco Não faz mais Simondinho, Perry e os Hilton Ai, meu Deus Eu tô risada Muito bem Eu tô risada Eu vou tocar uma música Daqui a pouquinho A gente continua o papo Hoje, Fabiola Hyper Aqui no Pânico Na Jovem Vara Estamos de volta Aqui pra todo o Brasil Daqui a pouquinho Tem mais Fabiola Hyper E agora vamos falar Com Fininho Ei, Osmose Fininho é o homem da Osmose Fininho é ele que está levando Esta grande invasão Para todo o Brasil Osmose Jeans arrebentando Você sabe Osmose Jeans Sempre nos melhores eventos Certo? E pra você ganhar um kit especial Um kit exclusivo Um kit Osmose Você faz o seguinte Entra no site da Osmose É muito fácil Pânico na Moda Osmose Você vai lá www.osmose Escreve O-S-M-O-Z-E Coloca o seu Manequim Coloca alguns dados E aí você vai estar concorrendo Toda terça-feira Um kit exclusivo Da Osmose Está vestindo A moçada Em todo o Brasil Você que tem Personalidade Estilo Estilo Meu querido Fininho Mandou bem É isso aí Emílio Toda terça-feira Aquele super kit Para vocês que estão participando E quero pedir a paciência Porque é muita gente São milhares de pessoas Se inscrevendo Emílio Está um sucesso E logicamente Não tem como premiar Todo mundo É um por terça-feira É um por terça-feira Então eu peço a paciência Dos meninos E também das meninas Que toda terça-feira Um vai ser o felizardo De receber esse kit Maravilhoso De tendência De estilo Da Osmose Que qualidade Lembramos aí A todos vocês Logistas E nossos ouvintes Que a Osmose Vai quatro vezes por ano Para a Europa Para buscar as tendências O estilo Da roupa O que se está usando Aí o pessoal Traz todas Essas informações E desenvolve A moda Osmose Muito bem A moda que conquista Todas as baladas E as melhores festas Do Brasil E você vai para a Europa Também ou não? Olha eu não tive ainda A oportunidade de ir Boa filhinha Próxima Anazuma Eu, você e o bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá para a Amsterdã Vou mostrar para você Eita Vamos lá Vamos ficar louco Em Amsterdã Vamos lá Você vai ver Você vai ver Amsterdã Deixa que eu conheço É as mulheres nos vidrinhos Não A mulher no vidrinho E o que você quiser Já vem pronto Na rua Vem boleta Vamos lá Bom demais Vamos embora Eu e você e o milha Nós três Vamos lá É Osmose na Europa Osmose na Europa Vamos lá trazer todas essas novidades E mostrar para o povo Que realmente A Osmose faz esse trabalho de moda Esse conceito E traz para vocês O que há de melhor Queria dizer que hoje No Super Pop Luciana Gimenez Exatamente Estilo Tendência Atualidade Em moda Estão às 10 horas da noite E no dia dos namorados Você que está aí Querendo abraçar A sua namorada A pessoa amada Vá até a melhor loja Da sua cidade E peça uma peça Osmose Dê um presente Osmose A quem você ama Um beijo a todos os representantes Da Osmose Que estão lá Em Foz do Iguaçu Naquela grande convenção É esse final de semana? É, começou hoje Começou hoje Em Foz do Iguaçu Diz que as cataratas lá Tem água para dedéu Tem muita água Lugar lindo Foz do Iguaçu Lugar lindo Lugar lindo Lugar um dos mais bonitos do mundo É Com certeza E é uma das cataratas Mais importantes do mundo Vale a pena conhecer Foz do Iguaçu Boa Valeu Finório Osmose Emílio Estava aqui Nossa Amiga Fabiola Fabiola está triste Ganhou um presente Ganhou um mimo Olha lá Ganhou um mimo Os olhos brilhando Dia dos namorados Está aí Ela está tristinha Coitadinha Dia 12 Dia 12 Cor do amor Viu Cor do amor Eu posso falar uma coisa Para vocês Eu não entendo Por que vocês brigam No inverno É a pior época Deixa eu brigar no carnaval Dá para dormir Dá para dormir de colchinha Uma época na minha vida Eu já dormi Ai, coitado Fala assim com ele Ela agora com essa roupa Não durmo de Para de pesca Como você tem Amor É isso aí Para dormir de colchinha Não dá como salsicha Pois não É uma cama de solteiro Vira king Para os dois Salsicha, o que? O namorado dela É o salsicha Pois não, dona Amanda Vai, vai Pergunte Eu tenho uma pergunta Eu queria saber da Fabíola Se você já botou Alguma notícia Meio plantada De alguém te ligar Falou Vou fazer isso Algum famoso Ou assessoria De algum famoso Ó, o cara vai estar Em tal lugar hoje Em tal hora Eles avisam Mas você dá Esse tipo de notícia Ou você não curte? Eles avisam mais revistas Revistas que tem Fotógrafos Sempre à disposição Para ir lá atrás O tempo inteiro No teu caso Você não está Com essa disponibilidade Não, eu não Não vou muito Por esse lado O meu é mais informação O meu coluna Não é muito de foto É mais de notas Mas eles avisam muito Eles fazem a linha Fingem que é Foi um flagra Mentira Avisam sim Depois Ah, a gente quer preservar A nossa vida pessoal Sim Combinam 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 Emílio Por exemplo Você já viu Emílio na capa da casa Eu vou contar Eu tenho apenas uma bola Eu nunca disse isso aqui Eu sou monobola Monobola Eu não posso falar Muito da minha vida A minha vida é muito triste Eu sou monobola Monobola Uma bilha Só esquerda Uma bilha só É o famoso Zé Bilha Mas eu não quero falar Sobre a minha vida pessoal E é do tamanho De uma bola de bilhá Eu queria saber Esse negócio do amor Mas você não quer falar Você não quer falar Coloca uma nota Você não quer falar Da sua intimidade Da sua intimidade Não, claro que não Até tem uma ouvinte aqui A Adri Está falando que é controverso E incoerente Você Que fala tanto Da vida dos outros Agora intimidada Ao ser questionada Mas é que eu não quero Sobre o seu amor Eu não quero Mas não é Tem aquele ditado Pimenta Eu não sou notícia Não Eu só escrevo Posso falar Eu não falo Eu não sou A minha vida não interessa Não interessa Como você sabe Como você sabe Lógico que interessa Eu queria que você falasse Do namoro da Iris E do alemão Você dizia Nossa Está mais gelado Do que esse frio Está lá fora É fake Não é fake Mas esfriou Legal Ele vive dando declaração O tempo inteiro Outro dia ela foi Na feira de O que era que fala O negócio de noiva Você esteve lá na Daslu Das duas Nem combina muito A palavra feira Mas eu até fui lá Ela estava lá E Vestida de noiva Claro Que eram vários Várias Várias marcas De noivas E ela dando declarações Que quer casar Começou a procurar apartamento Para morar com ele no Rio E ele falando o tempo inteiro Ele vive dando declaração Que não quer casar coisa nenhuma Ele não quer Deve estar Não Já li também Não só pelo dinheiro Mas ele quer mais É curtir Conhecer um monte de gente Se ele gostasse mesmo dela Ele não ficava falando isso Não precisa ficar falando o tempo inteiro Ela não quer casar Guarda para você Mas é que perguntam Apenas no caso Não precisa ficar falando isso Ainda mais para a mulher Que geralmente mulher é tudo sonhadora Sensível Aquela coisa né Fica falando isso Você acha que a menina não fica uma guarda? Exatamente E o papo que estava rolando É que eles iam fazer uma campanha publicitária Agora para o dia dos namorados E por isso que eles não podiam assumir Que não estavam bem Entendi Agora a pessoa em questão aqui Aquela lá Não chegou ainda Aquela que a gente está esperando chegar Também fez uma campanha Para o dia dos namorados Com o namorado E agora não vai fazer Não sei Agora que eu quero ver É sério que fez? Campanha do que? Aonde? Ao door Shopping o que? Não posso falar Eu sou É perifa É perifa Não fala Não fala Não fala a marca A gente não pode ficar falando também Mas por que? O que aconteceu? Eu sou Eu habito uma região Tanto quanto pobre É Eu frequento esses Não, você sabe onde é Carapicuí Obrigado Triângulo da Bermuda Osé Cotia, Carapicuí e Bozasco É a minha Ali que está distribuído os carcais Isso Não é uma coisa assim Jardim Mas agora com essa crise aí Não sei Vai rolar Não pode não Está em crise, é? Não sei É isso que eu Não sei Vamos esperar ela chegar Vamos esperar Olha o que ele está feliz Olha o que o mendigo está venindo Ele quer reatar o mendigo Ele é apaixonado Coisa prantada, amigo Não vai Muito bem Tem que ter amor Seu boleto Seu boleto Igual eu Estou sofrendo agora Estou sentindo uma manga Eu vou te falar Agora A gente até falou no começo do programa O negócio do Otaviano e da Flávia O que está rolando Na real? O que está rolando? O negócio do Otaviano Costa Então Ela está bem Toda de coisinha Com o Otaviano Costa Porque ela está querendo Encaixar o Otaviano Costa O marido dela Na novela É isso Só que Ele? Ah sim Ele era um dos cotados Mas no fim Escolheram a Gilmelândia 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 Bonito o nome, né? Se tivesse uma filha Eu ia chamar de Gilmelândia Ela é muito simpática Ela é uma pessoa muito bacana Carismática Tirando o nome O resto O nome é horroroso Mas é uma pessoa muito, muito bacana Você sempre sabe, né? Que era a cantora Gil, lembra? A Gil da banda B Sempre foi Gil E agora? E ela não era para descobrir Maionese Aí alguém descobriu Eu depois fiquei sabendo que era Gilmelândia Eu nunca mais escrevi Gil Eu só escrevo Gilmelândia Ela gosta É igual o Francisco aqui Você pode botar Francisco Ah, eu tenho o maior orgulho É, lá tem nada Francisco Wellington de Moura Muniz Se fosse orgulho Você botava o nome Deixa o Chiquinho E o Carioca? Ela chama o que? Marvel Marvel Hemorróida da Silva Francisco Porno Wellington Uma vez saiu o Carioca Na Folha Online E como que era Marvel Cove Cove Saiu Muito bem, Duglu Você quer saber uma coisa, Duglu? Olha, a minha curiosidade A respeito dessa notícia Do casamento Mas como é uma coisa mais importante Vamos guardar para o fim do programa E a pessoa não está É, e a pessoa não está Tem uma outra coisa do casamento Que a gente ainda não ficou sabendo Como perguntou a Amanda Aquelas notas mais Tontas Que vão sair ao longo da semana Chame as notas de tontas Tirando o vestido da Vanessa Camargo Que é o assunto E se teve mais alguma coisa assim? É, mais alguma coisa Dos famosos O último furo que se vai dar Teve também Até agora eu já fiquei sabendo disso Você teve um encontro de Galisteu também Com ela Uma coisa do Duglu A Vanessa vira Uma vez a Galisteu falou que A Vanessa Camargo expõe muito a vida pessoal Aí a Vanessa Camargo foi na Contigo E falou Ai, quem é ela para falar isso de mim? Sendo que ela escreveu um livro Sobre o Ayrton Senna Contando a história dela Aí foi aquela troca de Farpas, né? Aí a menina foi lá E todo mundo estava comentando Entendeu? E ela estava no casamento Estava no casamento Agora, a Sandy e a Vanessa Todo mundo sabe que elas não se gostam O que a Sandy foi fazer lá? A linha Foi fazer a linha, óbvio Mas foi convidada A imprensa mente Imagina, nós somos amigas Não tem nada de mais Ai, coitada Então, mas isso aí Mas isso aí A imprensa também não faz? Não exagera? Aumenta? Não Há pouco tempo Não, sempre faz isso Coloca um contra o outro Pode ver, sempre tem um X lá Não, mas a gente não faz isso O que a gente inventou Um vesgo infazano Alguma coisa Baseado em alguma coisa Não, mas então Não, mas isso é coisa A imprensa faz isso Bota a pilha Bota a pilha Bota a pilha Claro Bota a pilha Você gosta quando tem um X ali? Claro que eu gosto Então, um X é alegria É alegria Não, mas a Sandy Não, mas a Sandy Por exemplo Ela não quis fazer o... Quis colocar as duas Pra cantarem juntas Em algum show Fazer shows Juntas A Sandy não quis A Vanessa ia adorar Entendeu? Mas a Sandy não quis Deixou muito claro que não quis E ficou por isso Então, quer dizer Ela se abre... É o namorado ligando Não, namorado ligando Namorado ligando Namorado ligando Amor 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 Ela tem mais desentendida Ela é ótima Foi igual ao do Jabô É, é Engraçado É, igual ao do Jabô O Jabô, deixa eu ver Qual o quê? Não, isso eu vi Isso eu vi Eu vi Quando a gente vê A gente pode falar Quando a gente vê A gente pode falar Não pode É claro Quando a gente... Isso eu vi Ou então, quando alguém Que você confia Também vira e te contar Isso eu vi O Jabô Às vezes eu não vejo Mas quando a pessoa vê Que eu sei que a pessoa Não mente pra mim Eu acredito Aponto o Jabô E aí, rolou? Não, não rolou nada Só beijo Chegou Nós estávamos na festa Eu, Pepela Que tem interesse Falta de beleza, né? Japonesa João Gordo Quem mais estava lá? Preta João Gordo O... Preta Aí chega quem na festa? Aponto o Jabô Homem inteligente Chega... Trocar o telefone Chega a ponto Jab... Não Chega a ponto Jabô Na festa Mulherada fica louca Quando aquele homem aparece Aquela careca Aí a minha mulher Na hora Ai, o Jabô Olha quem está aí Olha lá, amigo O Jabô Você não dá um beliscão Fiquei na minha Fiquei na minha Finge que na mulher dele Fiquei na minha Não conheço Respeitou Tranquilão Aí o Jabô entrou A mulherada toda Olhando pro Jabô Ele parece o Larry Dos três patetas Mas não dá Isso só porque o cara é conhecido Porque se fosse um desconhecido A mulherada é melhor Aí o Jabô entrou lá Não sei o que Parou a festa O Jabô foi e tal Tava a Japa Eu Tava conversando assim Aí ele chegou Aí a Sabrina Vira pra ele Olha, você acha? Ai, Jabô Lhe todos os seus livros É Não é como essa Ela lê Só nem lê Fiquei na minha Aí Ele virou pra ela Falou assim Nossa Você não vai embora Dessa festa Antes de me dar O seu cartão Tá achando que Caramba Aí a minha mulher Virou pra mim Falou assim Ele nem olhou na minha cara Nem notou a minha presença Falou, tá vendo o trouxa? Toma 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 Lógico Porra, a Sabrina E a Pepela Vai olhar pra quem? Pra mim Ai, não fala assim Ela é bonita mesmo Vamos fazer o seguinte Eu falo o que é já Tá acabando A Sabrina Sato A Sabrina Sato Hoje tem uma bomba Na coluna Zap É a primeira nota É a primeira nota Da coluna E nós queremos A presença da japonesa Ela tá aí? Ela vai afinar Estão te chamando aqui Vem trabalhar Filha da mãe Tá no caminho Tá rápido Tá rápido Tá aqui lá Vem logo Tá uma bomba aí Viu? Ela tá morando em Itaquera agora Tá morando em Manaus Daniel Fala aqui Fala que é sobre ela Vem logo Vem logo Então pra soltar uma bomba aqui Mas tão te esperando Que bomba De que bomba De que bomba? Que bomba de Miguel? De que bomba de Miguel? Que bomba de Miguel? De que bomba de Miguel? Muito bom Eu sei que ele se faz de todos É Bom, então daqui a pouquinho A bomba A bola tá aqui Tá preocupada, né? Ela tá bom Ai, ó Eu tentei ligar pra ela ontem Viu? No celular dela Dois dias Deixei recado Falei Sabrina Eu tenho uma nota Pra dar sobre você Quero te consultar Quero checar Falei com a irmã dela Depois da Karina Falei Essa do Jabor Eu vi Eu vi Sei que vi Claro Essa nota Foi você que viu? Não Um amigo meu Um amigo seu De confiança Super Não estava na festa Não estava bebendo Não estava bebendo Fica Olha Não estava bebendo É mesmo Amigo E se a casa cair Deixa ficar Eu tô na festa Muito bem Então daqui a pouquinho A bomba da Fabiola Rádio Não, até teve gente brincando assim, né? Teve gente que brincou E falou assim Nossa, será que foi um Javeco técnico? Pode ser É mesmo É igual vejo técnico É igual vejo técnico Ai gente Não, eu não acho isso não Tô falando que fizeram essa piada Não, não rolou Não, eu não vou falar não Eu vou deixar ela chegar Muito bem Eu vou fazer o seguinte Ela tá fazendo o retorno Voltando pra casa aqui do lado Vamos esperar a pessoa em questão Chegar aqui Para ter direito à defesa Claro Isso é importante Mas eu tentei falar Cuidado é rar E a campanha? Qual a campanha? A campanha No dia dos namorados Ah, sim É um problema Bom, mas tudo isso Quer acontecer alguma coisa? Nós vamos ficar sabendo daqui a pouco Amor Vamos Voltamos para todo o Brasil Esse é o Pânico Sabrina já chegou aqui Fabiola Hyper já está aqui Já chegou Mas agora Aliás Veja bem Veja bem Zé Colmeia de Rolândia Ele manda a seguinte mensagem Emílio Qual o telefone do cara dos computadores? Primeiro que o cara dos computadores Tem nome Tem nome Marcelo E os computadores têm marca? O melhor do Brasil GTI GTI Então é o Marcelão Da GTI Da GTI Que aqui está Para Essa carinha bonitinha Aniversário dele Aliás, hoje é aniversário do Marcelão Teremos Três caixas de Viborova Exatamente E ele que vai dar o presente Tem duas opções Hoje Boa dele em taxa Ou Stolichinaia ou Viborova Pode escolher Pode escolher Certo E ele que vai dar o presente É aniversário dele Mas ele dá o presente Então é o seguinte Hoje, já que é aniversário do Marcelão Ele vai vender computador Por um preço Ele falou que vai arrebentar Vamos fazer um preço É um notebook Um notebook bacana Bacana Uma configuração joia Com 80 GB de HD Então vamos lá Configuração Primeiro telefone lá Para o cara que pediu O nosso amigo Como ele chama? O Zé Colmeia Zé Colmeia É 0 operadora 11 3437 5299 Vou repetir 0 operadora 11 3437 5299 Vamos lá Vamos É um notebook Um Acer Certo 512 de memória HD de 80 GB Gravador de DVD Que não Windows Em português Completinha Completinha Você quer um preço Excelente De aniversário Eu quero um preço De aniversário Eu quero um preço Para o cara Que tem uma loja Arrepiar Ficar com inveja Arrepiar Para ele Sacudir a concorrência Para ele fechar as portas Hoje Olha Eu ia dar o preço A 2 499 Que é um bom preço Ótimo preço É um bom preço Pede aí Não Eu vou deixar você Hoje é seu aniversário Eu não vou negociar com você Vou deixar você fazer Do seu coração De 2 499 Vai para quanto? Vou passar o telefone 0 operadora 11 3437 5299 Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer ele por 2 299 Boa Eu vou fazer mais uma coisa Vou dar um webcam Boa Puta lá Bacana né Boa Mais um webcam ainda 2 299 com webcam É sensacional Então é um notebook Um Acer Isso Com 1512 memórias 512 80 no HD Gravador de DVD Windows em português Isso Garantia Brasil Tudo como o mundo Nota fiscal 2 299 Isso Mais um webcam Mais um webcam Bom E agora Reserve o seu Só hoje Então o telefone Mais uma vez 0 operadora 11 3437 5299 Ou na Pucarana 1515 No Tatuapé Boa Marcelão Muito obrigado Boa Marcelão Boa Marcelão Vai embora Ó Ó a música O que? O que? Não levou nada a ninguém O que? Aí eu te Já chegou se justificando Já chegou se justificando O mundo das celebridades O mundo dos artistas O mundo onde impera A vaidade e o dinheiro O mundo em que a amizade não conta O mundo em que o amor Credo, gente O mundo em que o amor Nossa senhora É amigo de ninguém O mundo em que o predomínio cura a zóia Ninguém gosta de ninguém É tudo um jogo de interesse É tudo um jogo de interesse É mesmo No último sábado No último sábado Nós tivemos um casamento pomposo Amoroso Nós tivemos uma noite de núpcias Onde a fina flor Dos artistas Estiveram numa festa na babesca Sabrina Sato lá está Meninona Bonitinha Meninona, meninona Bonitinha Sabrina Sato Tomou a peruca E foi acompanhada E Sabrina Sato saiu de sua casinha E foi rumo ao Casório Evento Foi rumo ao evento E lá foi ela E lá foi ela E lá foi Sabrina Sato Você sai de casa Viva uma bonequinha Toda alinhada Maquiada Cheirosinha Vai lá na esquina O povo sempre diz que você é Sabrina Sabrina Você não tem bico Não tem pena Não tem aça Não é errada Só sempre na esquina Tudo diz que você é Carinha Sabrina Sato Sabrina Sato Ai gente Como vocês estão ciumentos comigo Sabe Ai Os ciúmes Sabrina Sato Está aqui No jornal De uma colunista Das mais respeitadas Da Fabiola Do Brasil Que Júnior Irmão da Sandy O Júnior Aproveitou Que Ricardo Não é nem Ricardo É Renato Renato Desculpa Renato Namorado de Sabrina Estava badalando Em outro canto Da festa de casamento De Vanessa Camargo Para investir Na musa do pânico O chaveco Era tão explícito Que chamou a atenção Dos convidados Eu vou ter que defender O Júnior E ele mandou A piruquinha E é o seguinte Não Eu entendi por que Qual é o problema Porque a gente é amigo E eu Não é amigo não É a gente é amigo Olha só Cresceram junto Eu Olha o que aconteceu Ele estava junto Estava todo mundo A gente estava com uma turma O Ceará Com a esposa Não pôr o Ceará No meio mal O Ceará não O Ceará fica quieto No canto dele O Ceará é outra coisa O Rodrigo Vesgo E aconteceu o seguinte Eu e meu namorado A gente brigou No casamento Ele mandou a piruquinha Eu estava mal Eu estava mal E aí Aí o Júnior consolou Não é então Foi o Júnior O Júnior O técnico A escola dançando E conversando E aí eu estava Tipo meio mal É e ele não ficava Falando no seu ouvido Não 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 Tanto é gente Ele é meu amigo Ele é meu amigo Tanto é que Eu sou muito amiga Da ex-namorada dele Da Júlia E ela estava lá junto também Mas ela não estava junto com a gente Assim Ela estava assim Perto Entendeu Então Então é verdade Fabiola Não é mentira Ele estava dando em cima É mentira A Fabiola errou dessa vez Não errei não Porque eu assumo Não Eu estava falando justamente Do meu namorado Para ele O que ele estava fazendo Ele estava aproveitando Ele estava no banheiro É a melhor hora É a melhor hora Não é consola Aproveitando que a menina Está frágil Não é consola O teu namorado O que ele está acontecendo O que ele está acontecendo O teu namorado Ele estava onde Deixa eu perguntar Agora deixa eu perguntar Quem que é a mulher Que você falou que ele estava agarrando Na porta do banheiro Ai Ai Beleza Você sai de casa Para tomar peruquinhas Eu não sei o nome Estava na porta do banheiro Eu posso perguntar Para a pessoa que me contou Beleza Estava na porta É o casal Obrigado Ele foi lá Ele também foi se consola O Júnior te consola A menina consola É mentira É mentira É mentira É mentira Por que é mentira Não é mentira Qual você está cego Ele está errado Então você Uma pessoa viu Me contou Se eu ligar para ele agora E você fala Na cara dele Que ele Eu falo Sabrina Mas ele vai ligar Ela falou que o meu namorado Ela falou que o meu namorado Ontem Ela falou que o meu namorado Estava agarrando uma mulher Na porta do banheiro Eu não escrevi isso Eu falei que o namorado De uma japonesa famosa É que você que está vestindo Aquela puxa Não é só você Você acha a única japonesa Famosa Tem aquela outra também A Sayuri A Renata Juzuki Renata Juzuki Daniela Juzuki Você pode me colocar Na cara com ele Não tem problema Só eu a Daniele Faz Você Só que assim Eu falo com ele Não tem problema nenhum Mas ele vai negar E pronto Mas quem é Ele vai admitir Eu vou descobrir Vou te falar Pra que você quer saber Gente Como que ela fala Ele está consolando Ele estava triste Você não estava triste Júnior que te consolou Ele estava te consolando Só um Júnior pode te consolar A gente terminou Ele está brigou Vai O meu Dico está triste Não é Todo mundo fala de mim Que eu bebo Bebo Aí vai lá no casamento Faz papelão Eu faço sozinho Vai Ô Jorginho Cena dele Mundinho de Paris Hilton Ô Mundinho de Paris Está adorando Vai Vai Você sai de casa E não A bonequinha A aranhada Maquiada Cheia nozinha Vai lá Na esquerda Todo Sempre diz que você Galinha 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 Você toma o vinho Toma a vó Que pra você Vocês são muito ciumentos Vocês são muito ciumentos Estão com ciúmes Eu só acho engraçado Bota em ciúmes Porque o bolo é apaixonado Por mim até hoje Eu sou Isso é verdade Mas eu não tenho chance Agora É bonito O Júnior pode consolar A mulher não pode consolar A tua namorada Mas o Júnior está bem bonito Ele cresceu É o fofo Meu amigo Ele está bem fofo Ele é meu amigo Cresceu junto Você nasceu em penápolis O Júnior Você sabia Não foi um xaveco técnico Ou foi verdadeiro Ele não me xavecou Juro pra vocês Que ele nunca me xavecou Não me xavecou Nada a ver Quem viu Falou que estava ali Coitado Conversinha ao pé do ouvinho É pegador o Júnior Ele está aproveitando Não é do caráter dele Ele fica dando em cima De uma mulher que tem namorada Você sabe qual o apelido dele? Padre Marcelo O Papa veio aqui O Papa falou Irmão Santinho Igual a Sandy Igual a Sabrina Irmão Santinho Igual a Sabrina Eu conheço da japonesa Amizade Pelo que eu conheço da japonesa Ah, pô, vou falar agora No mínimo o Júnior chegou Ei, Sabrina, beleza Isso aqui Namorando o namorado Isso aqui Não, não tem mais namorada nele não, engenho Ele brigou Ele está lá Eu amo ele Você está de por fora, carioca Você está por fora Pô, eu que não quero nada contigo Você falou isso pra mim Eu e o Renato Eu e o Renato Eu apresentei Eu apresentei ele pra todos os meus amigos Apresentei ele pro Rodrigo Que eu já conhecia Apresentei ele pro Júnior Apresentei pra todo mundo Aliás, um cara muito simpático Que pena que a mão dela Estou toda machucada aqui Ah, deve ter apanhado Café, matéria Deve ter apanhado Isso aqui é matéria Isso aqui é cachorro Sabrina Sato E agora, Sabrina Sato? E agora, japonês? E agora? Vocês já se reconciliaram? Já? Um furando os olhos e o outro na festa Eu não terminou Fabiola, anota aí Seis meses pra Júnior Lima estar com o Sabrina Sato Ah, vai te catar Anota aí Atenção técnica Vamos gravar o que eu vou falar agora Seis meses e Sabrina Sato vai estar namorando com o Júnior Lima O cara é aqui, mas não é Pafo, fechado Eu quero mais é que dê certo Só que eu tenho pena do Júnior Beleza Ai Gente Como você é? Só que aí você vai ter que mudar o seu comportamento Ali, meu colega É família, chororó Chururu Gente Pessoal de família, pô Pessoal de família Tem que respeitar Lembra quando eles foram contra o namorador? Eu tô namorando, tá bom? Eu tô namorando Não pode usar roupa pequena Eu tô namorando O Júnior que a família foi contra É, é lógico Lembra disso Não, mas com a Sabrina vai ser a favor Mas ela tem que mudar o GPC Não, eu posso falar Ele vem de linhagem É tratado da noite Eles ficam escolhendo Como que é? A Sabrina A Sabrina É uma pessoa de ótima índole Eu também acho A Sabrina É uma menina de ótima índole Não é mesmo Não é porque eu tô do teu lado, não Isso a gente não A gente brinca Certo O pessoal fala na rua Isso assina embaixo, verdade Mas Não é verdade? O problema dela é a cangebrina A cangebrina A cangebrina Se quando eu bebe, filho A cangebrina Ai, mas todo mundo bebe Não, não Ela toma Todo mundo fala de mim Todo mundo fala de mim Porque eu tomo no copinho Aquele redondo de uísque, sabe? O Chico é tomar na tacinha Que é mais bonito, entendeu? E você mistura, Sabrina Você mistura E gubita Ela mistura tudo Eu não tenho problema Eu não tenho problema O que eu vou falar Quando você faz o seguinte Eu comecei a tomar no Pro Seco E aí tava o Rodrigo O Júnior todo mundo Tomando uma caipininha Eu peguei e comecei a tomar caipininha E aí eu gostei Ah, mas você não gostou de misturar, não é? Você não tinha comido direito Ah, ia Entendeu? Gomitou no pé da Zulu Ai, que mentira Ai, que mentira, gente Tragou tudo de sapato Não, Zulu Ela vomitou no vestido exclusivo da Vanessa Ela montou Zulu Sapate de risoto Sapato novo É Zulu Vestido exclusivo da Vanessa Risoto com vinho Aquela coisa Nossa Ai, gente Ela vomitou no Júlio Ela vomitou no Júlio Gente, posso falar? Gente, eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Essas festas Essas festas Que vocês veem na cara Essas festas Que vocês veem na cara Aqui, ó Todo mundo bonito Porque eles tão entrando Quero ver essa mulherada sem maquiagem Todo mundo bonito Porque eles tão Quando entra E os caras começam Quero ver essa mulherada Quando acorda de manhã Exatamente Então essa é a vida Essa é a vida, Sabrina E agora, japonês? E agora, japonês? Não, eu tô namorando E vem daí a campanha publicitária Que vocês vão fazer de namorado Vai rolar? Ele já fez, ele fotografou tudo Já vai rolar? Corta Corta a metade na foto Vamos ligar para o Júnior Eu acho de bom pôr Beleza Pode ligar E depois liga para o Júnior Eu acho que tem que ligar mesmo O Renato? Não, o Renato não tem entendo É lógico, ele vai negar, Emílio Porque ele moleque é malandro, pô Quem? O Júnior é malandro É claro que ele vai negar Malandro, malandro Todo mundo vai negar Ele é super gente boa Muito, muito Ele é pegador Você acha que ele vai chegar na rádio Já tá defendendo muito o Júnior ou não? Não, ele tá defendendo Porque é amigo Igual a defenderia qualquer um daqui Não, não Eu até acredito na amizade O Júnior é um cara legal mesmo Amigo da galera Amigos, amigos Negócio à parte Vários amigos Se estão juntos O Júnior me fala assim Pô, o Carioca queima na rosca O Carioca fica dispersando Ah, queima a rosca então Defende, defende, defende Eu falo, gente, Carioca é personagem Carioca não queima rosca Ele é homem, ele se namora Ele gosta de mulher Sabe, defende, defende, defende Ele não sai com o travesti Aí você vem no rádio e fala Que eu gosto de filtrar Não, eu vou, né? Ele gosta Vai pôr lá Cabeça Ó, não vou buscar também Pera aí, Júnior Para, meu Pera aí, Júnior Pera aí Isso aí é recalque É, já falei Não vai achar o outro Pega os dois últimos Não ligaram Pera aí Eu vou tocar mais uma música Daqui a pouquinho Vamos ligar Vamos ligar por Júnior Lima A correntinha A correntinha A correntinha A correntinha Vamos de música aqui Daqui a pouquinho A gente volta Júnior Já vem E aí A correntinha E aí Boa aí Legenda Adriana Zanotto 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 Júnior Lima Júnior Lima Júnior Lima Júnior Lima Júnior Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Júria 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 Zanotto